Fala aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Tamo na área de volta com mais um vídeo. Galera, eu vou abrir esse vídeo aqui com uma playlist nova que eu tô fazendo aqui no meu canal, que é o Aconteceu na Rodagem, né? Até eu já falei em alguns outros vídeos que eu vou fazer bastante react de vídeo, né? O que é react, pra quem não sabe, né? É reação sobre os vídeos, né? Bastante polêmicos aí, que tá em alta aí. Então, assim, eu decidi abrir esses reacts justamente com o meu vídeo, né? Que é o vídeo lá do trevo do Ibó, que eu passei. Que é um vídeo que já passou de 750 mil visualizações, né? Um vídeo que estourou bastante. E eu quero assistir esse vídeo novamente com vocês, né? Explicando na minha parte lá o que aconteceu de verdade lá naquela hora, lá que eu passei no trecho do Ibó, né? Qual foi a sensação que eu tive. Muitas pessoas acharam que foi uma armação, que... Enfim, cada um deu um comentário, né? Vai ler os comentários juntos. E eu quero mostrar pra vocês aqui, compartilhar com vocês o que realmente aconteceu naquela noite, naquela madrugada, que eu passei lá no trevo do Ibó. Beleza, rapaziada? Então, eu vou gravar a tela aqui do computador, pra compartilhar com vocês aqui. E vamos lá. Vamos lá começando aí o nosso vídeo do trevo do Ibó. O que aconteceu lá naquele dia. Bora lá. Aqui é a abertura do vídeo, rapaziada. Se aproximando muito rápido da gente. Olha o breu que é lá, rapaziada. Tá com o farol apagado. Não sei se dá pra ver aqui no retrovisor. Rapaziada, se liga só. Olha o breu que é nessa região, né? Pra quem conhece lá, sabe que é perigoso. Por mais que tem muita gente falando, não, mas lá agora não tá assim mais. Hoje tá mais tranquilo, tá mais de boa. Mas olha como que é essa região, rapaziada. Imagina você pegar 280 quilômetros no meio desse breu. Qualquer coisa, né? Não sei quantos quilômetros a gente tá indo da cidade. O carro que passe ali é desconfiável, né? Você não sabe quem que é que tá perto, né? Se é alguém passando lá também com medo. Ou se é alguém que poderia provavelmente te assaltar. Enfim, foi bem tenso, galera. Vamos lá. Mas tá dando um pouco mais de tensão agora. É, rapaziada. Mas eu acho que foi osso. Aí, rapaziada. Isso era 10 horas e 10 minutos da noite. E é o seguinte, galera. É... Eu vou fazer um vídeo hoje... Só pra vocês entenderem. Por que eu passei lá esse horário? Eu tinha uma carga, na verdade, pra carregar sexta-feira. Esse dia era quarta-feira. Eu saí de Fortaleza. Era mais ou menos... Uma hora da tarde, né? E o pessoal falou... Flávio, tem outra carga aqui que vai precisar carregar ela na sexta-feira. Você consegue fazer ela pra nós? E assim, rapaziada. Eu tava precisando naquela semana, né? Tinha bastante coisa pra resolver. E assim, uma carga pro Nordeste sempre me ajudava, né? Eu falei... Não, eu vou tentar, cara. Eu vou tentar. Só que assim, no que eu vi o percurso, o que acontece? Ou eu passaria aqui no Trevo do Iboa à noite, ou ia passar lá na região de Salinas, na 251 à noite. Eu falei... Pô, entre um e outro, eu tinha que escolher qual que é o menos perigoso. Acho que não tem o menos perigoso. As duas regiões são perigosas ali, né? Eu falei... Quer saber? Eu tô descansado aqui ainda. Eu tinha dormido uma noite bem. É melhor eu passar aqui do que chegar lá e tentar passar lá à noite ainda cansado, né? Porque a viagem já vai estar mais puxada. Então, foi onde eu decidi passar aqui no Iboa nessa hora, né? Vamos lá. Um pouco, como se dizer, arriscado, né? Mas... Eu vou ter que passar por um trecho aqui agora à noite, que é um trecho muito perigoso aqui da região do Nordeste. Pra quem frequenta essa área aqui, pra quem roda nessa região, conhece muito bem. Que é o trecho do Iboa, galera. Eu tava com o plano de passar aqui mais cedo. Tô com um compromisso na sexta-feira em São Paulo. Hoje é quarta-feira. É mesmo. E não vai ter jeito, galera. Eu vou ter que passar esse trecho aqui, porque senão eu não consigo honrar com esse compromisso que eu tenho em São Paulo. Então, a gente vai rodar no trecho de Iboa, agora à noite. Vamos passar ali por Iboa. Rapaziada, o pessoal fala muito... Ah, não. É o trevo do Iboa que é perigoso. Mas, assim, quem conhece sabe que é o trecho, né? Eu falo trecho do Iboa, porque vai ali desde o... De Salgueiro, né? A hora que você já sai de Salgueiro ali, sentido a Bahia, né? A cidade de Iboa. Aquele trecho ali, passando o trevo ali de Petrolina e seguindo pra frente lá até Bendegó. Tudo aquilo ali é perigoso, né? Então, não é só o trevo ali do Iboa que é perigoso. É o trecho, né? O trecho da região do Iboa. Por volta de umas 11 horas da noite, tô passando aqui por Salgueiro agora, deixando a cidade. E vamos arrochar, galera. Tô com o carro vazio, tô nas mãos de Deus aqui, né? Sempre vem dando proteção aí pra gente, né? Cuidando, livrando a gente dos males aí que a estrada aí nos surpreende, né? Então, hoje não vai ser diferente. Ele vai colocar os anjos aí na frente pra... Em determinado momento que você precisa passar por aqui esse horário. Não dá pra mim dormir aqui. Se eu for sair aqui de madrugada... Pessoal reclamou e falou assim... Pô, rapazada, você falou assim... Pô, fala demais, sempre a mesma coisa. Mas, galera, naquela hora, a tensão que você fica ali, sabe? Eu, particularmente, não sei, o pessoal pode falar, mas é de boa. Eu passo lá sempre, não dá nada. Mas eu, por saber que é uma região perigosa, né? Eu tava passando sozinho a noite. Então, tudo pra mim ali era questão de ficar alerta, né? Suspeita. Então, assim, eu tava bem tenso mesmo, de verdade. Passando por lá. Beleza, galera? Proteção divina pra nós. Vamos que vamos. Arrochar. É isso aí, rapaziada. Olha isso, como que é. Vamos ao som do DJ Wagner aí pra dar uma motivada em nós aí. Ah, uma garoainha ali. Parece que vai começar a chover, hein, galera. Começando a garoa aqui no Rio inteiro, hein, rapaziada. Pra dar mais emoção aí. Olha o brilho, galera, que aqui a gente tá doido. Vocês estão enxergando, hein, galera? É que eu tô enxergando, hein. Vou baixar o som aqui. A mesma visão que vocês estão tendo, galera, é que eu tô tendo aqui, ó. Tudo. Um breu, assim, ó. Só aí as placas aí, ó. Refletindo o farol. Só nós um trecho aqui, galera. Eu acho que eu tava com o meu rádio ainda... 10h22. Se eu aproximar ainda daqui a pouco ali, o trevo ali de... Meu peixe. ...ibó. Sentindo o Petrolina, Cabrobró. Cabrobró. Vamos arrochar. O barão passando aí na... Do outro lado aí, no sentido salgueiro. Vamos que vamos. Pra gente poder rodar junto, né? Tô sem o meu rádio PX. Meu rádio tá quebrado. Ai. E aí? Tá precisando de música pro seu vídeo? A Slipstream... O rádio mesmo tava quebrado. O rádio mesmo tava quebrado. O rádio é livre de direitos autorais, com preço irreal. Pra ajudar, tô sem o rádio ainda pra... Não tava funcionando meu peixe, rapaz, galera. Com algum caminhoneiro aí que esteja rodando em sua hora. Essa hora, né? E... Mas vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Deus tá no controle de tudo. Essa região é praticamente sem sinal. Não tem sinal nenhum de celular. Além de ser um trecho... Deserto, né? Não tem, ó... Como vocês podem ver no vídeo aí, não tem nenhuma residência próxima, não tem posto de combustível. É só mato pra um lado, mato pro outro. Esse estradão aqui, ainda bem que a pista é boa. Dá pra rodar numa velocidade aí bacana. Tô mantendo aí os 90, 100 km por hora. Também pra gente rodar com uma velocidade de segurança, né? Vamos fazer loucura aí. Tem muito animal na pista. Então... Rapaziada, o problema é mais é os animais ali. Não só com o índice... Do alto índice de roubo, de assalto que tem aqui nessa região, principalmente nesse horário. Aquelas caminhas passando assim, ó, na pista. Mas também com os animais na pista aí. Acaba cruzando a pista aí e acaba não dando tempo de frear. Então vamos tomar toda a segurança aí do mundo. Teve uns que passou que não deu pra mim filmar. Não tava com o celular filmando na época. Na hora, né? Mas eles passam, rapaziada, no meio da pista. A noite, de dia. É isso que dá acidente. Porque às vezes você tá na velocidade ali. Não dá nem tempo de frear, ó. Toda a experiência aí que a gente tem, vamos colocar em prática. E vamos seguir, né? Estamos seguindo o caminhão aí. Não sei se ele vai sentido Bahia aí, né? Se ele for, vamos procurar sempre rodar próximo de alguém. Pra poder evitar qualquer coisa, né, galera? Então acompanha nós aí. Passando aí pelo temido trevo de bó na noite, galera. Não aconselho ninguém, mais uma vez. Volta a repetir. Não aconselho ninguém a fazer isso. O pessoal ficou comentando de... Pô, Flávio, você fala sempre a mesma coisa. Acho que era isso que eu tava falando aí. Não aconselhava ninguém. Não tô sendo exemplo. Só quero mostrar pra vocês. Já como eu tenho que passar por esse trecho aqui à noite, eu quero registrar isso aqui pra vocês. Se puder evitar. Mostrar o quanto é deserto essa região. O quanto vocês têm que evitar passar aqui durante a noite, pra não ter problema. Eu tô com o carro vazio, como eu falei pra vocês, né? Então, um pouco menos despreocupado. Com carga aqui, praticamente não se deve passar, galera. Então, vamos rodar aí. Vamos que vamos. E se Deus quiser, a gente já passa esse trecho tão temido, tão perigoso, pra gente dar continuidade na nossa viagem aí, destino a São Paulo. Beleza, galera? Vamos que vamos. Daqui pra frente aí, vai registrando aí os momentos aí. Eu vou... Vamos cortar aqui, ó. Ó, ó. Volta aqui, ó. Olha o breu. É um outro caminhão passando aqui pela gente. São 10 horas e 49 minutos. Ó, tinha uns caminhões passando, ó. Vamos que vamos. Destrovisor aqui. Tudo abandonado. Acho que tinha um carro no acostamento. Carro já parado no acostamento aqui. Não sei se é caminhão, carro de passeio. Aqui nós temos que tomar cuidado com tudo, galera. Se liga. Tudo e com todos. Qualquer movimento diferente aí, acaba sendo suspeito. Um cara parado no acostamento nem se breu. Tá com furão o pneu. O que aconteceu com o cara? Eu fiquei alerta ali. Caramba. Você não conhece, né? Ó. É... É a caminhonete. Não é fácil não, né? É a caminhonete. É a caminhonete. Não dá pra mim identificar daqui se é um caminhão, se é um carro. Tá bem afastado aí da cidade já, rapaziada. Mas isso, como vocês podem ver, é um trecho muito deserto, ó. Bem abandonado. Se for um caminhão, você acaba ficando um pouco mais tranquilo, né? Mas uma hora dessa já estamos se aproximando da meia-noite e a gente viu um veículo de passeio andando. Pouco movimento, um breu desse. Sabendo que é uma região nesse trecho, a gente já não sabe o que pode ser, né? Não tem como não ficar nervoso. 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 Acredito que é um caminhão. Tá andando um pouco devagar. Agora que eu tô me aproximando um pouco mais. Mas... O que eu falei pra vocês. Qualquer coisa deixa a gente apreensivo aqui, ó. Já estamos mais de uma hora já nessa região aqui, ó. E é esse deserto, galera. Não tem praticamente movimento nenhum, nenhum, na região. Passagem. É, rapaziada. Não é fácil, não. Porque esse aqui é anúncio. E a gente passando por esses lugares perigosos, né? Rapaziada, essa hora que eu fiquei com medo. Eu tô um pouco mais tenso, tá se aproximando aqui. Porque até então eu via que era caminhão ali, né? Era um pouco movimento. Teve aquele carro no acostamento também que eu fiquei meio assim, né? Mas até então você via que era movimento de caminhão. Passando pra lá e pra cá. Devagar. Mas essa hora não era caminhão, rapaziada. O cara tava com o farol queimado. Era um veículo de passeio. Tava com o farol queimado. Só tinha... Se aproximando muito rápido da gente. Só tinha a lanterninha ligada de um lado e do outro lado do farol. Esse deu pra ver que era calma, rapaziada. Tá pra ver aqui no retrovisor? Eu tava num lugar ali que era o meio ali. O breuzão ali. O meio do meio. E... Não sei quantos quilômetros a gente tá ainda da cidade. Mas tá dando um... O que você faz nessa hora? Um pouco mais de tensão agora? Solta um pouco pra ver se o cara passa. Porque... Você não sabe o que fazer. A gente tá sozinho aqui, né? São mais de meia noite. Pisando fundo aqui. Porque o caminhão que eu passei ali agora há pouco, ele tava pesado, galera. Ele tava muito pesado. Eu tô andando aqui numa velocidade de 90 segundos por hora. Ele dava comandar mais que isso. E... Mas... Era muito o cabeceiro de ponte, galera. Pelo retrovisor aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver. Tem um farol ali atrás da gente. Não sei se é um carro de passeio, se é um caminhão. Eu duvido que seja aquele caminhão que a gente passou. Como eu falei, ele tava pesado, né? A gente passou por ele rápido. E pelo que dá pra perceber aqui, ele tá com um farol aceso ali. E o outro farol... E aí? Tá queimado. Tá só na lanterna. Olha, rapaziada. Olha o breu. Vamos acelerar aqui agora. Eu agindo um carro vindo atrás de você. Porque é um trecho aqui que tá bem... Um breu desse aqui, ó. Sabendo que é uma região... Sabendo que é uma região de risco. E não sei quantos quilômetros ainda falta pra cidade. Não funciona a GPS, não tem sinal de nada. Ah, rodou bala. E por um carro de... Para um carro de passeio, tá... Tá rodando esse horário aqui. É de ter muita atenção, muita cautela. É, cautela sim. Não tinha o que fazer. Então... Se o cara passasse você e colocasse uma arma na sua cabeça, você ia fazer o quê? Já percorremos aí um trecho. Eu tenho que parar, apontasse uma arma pra você. Basicamente quase 100 quilômetros depois da divisa. E a pista ainda... Tá assim, ó. Bem abandonada, como vocês podem ver. Alguns caminhões passando aí no sentido para trás. Você tem que parar. Se o cara pareia com você ali e coloca uma arma apontando pra você, você faz o quê? Joga o carro em cima dele? Mas, fé em Deus aí, não vai dar nada, galera. Coração aqui na boca. Porque, como eu falei pra vocês... Vamos ver se ele passa. É um trecho com alto índice, altíssimo índice de assalto. Eu não lembro se esse cara passou. Então vamos apertar o passo aqui um pouco. Pra gente poder chegar logo numa cidade aí no local mais seguro. Algumas pessoas falaram que esse cara tava com medo. Também tava vindo me acompanhando ali pra me seguir, pra não andar sozinho. Pode ser também, rapaziada. Não descarto, não. Mas como que você vai saber? Na hora que te passa só é... É pior, né? Eu já tava arrependido essa hora. Não aconselho. Não aconselho, de verdade. Estou chegando a um ponto de... Já está arrependido por essa atitude que eu tomei. De poder colocar a minha vida em risco, né? A minha vida em risco. Porque essa região aqui... A maioria dos casos de assalto, de roubos, né? De carga acaba em... O cara mata mesmo, cara. Roubo seguido de morte. Então, eu tô muito preocupado. De verdade. Porque são... Deixa eu ver se a câmera foca aqui. Não vai focar. Mas são meia-noite e 16 agora. Passou ou não passou? Exatamente... O cara não passou, rapaziada. Meia-noite e 50. Eu dei uma distanciada dele e o cara não passou. Como vocês podem ver, ainda estamos no trecho abandonado aí, ó. Ó. Mas já deu pra avistar as luzes ali da cidade. Logo, um pouquinho pra frente ali. Já vão passar pela cidade. Acredito que é bem degol o nome da cidade. Se eu não me engano. Mas é muita tensão, galera. Eu tô aqui com as mãos suando. Os ombros doloridos. E... Lá atrás ainda tô avistando a luz. De um veículo vindo atrás de mim. Não sei se é um caminhão, se é algum carro. Aí tô acelerando aqui o máximo que eu posso. Então como você acelerou, então? Aqui com um trecho um pouco de trepidação. Você não dá pra andar tão rápido assim como tava ali atrás. Mas já estamos próximo à cidade aí. Vamos ver se nós achamos algum posto ali aberto 24 horas. Pra gente poder parar ali um pouco. Ver se conversa ali com alguém da região. A respeito desse trecho aqui. Daqui pra frente como é que vai ser. Respirar um pouco. Pra acalmar um pouco os ânimos, né? Se for um carro de passeio, deixa a gente muito preocupado. Rapaz, é dessa hora, né? Você não contava os minutos ali. São poucos carros que rodam aqui essa hora, né? Eu tava bem tenso já, né? Já tava um período ali muito... De muita tensão. Depois de tudo que eu passei pra trás ali naquele breu. Luz, parecia carro seguindo. E às vezes não era. Às vezes era caminhão. Às vezes era carro mesmo. Então você fica bem preensivo, né? Então aqui eu já tava... Não vendo a hora de parar aqui. Como eu falei pra vocês, a maioria é os caminhoneiros que já conhecem o trecho. Estão andando aí em grupos. Então qualquer carro de passeio que vem na mesma direção que a gente. É motivo de deixar a gente tenso. Eu já tava com os ombros todos ali. Mais tenso ainda do que o trecho já deixa. Tanto que tá tensão. Então... Vamos ver se a gente dá uma parada ali um pouco. É, vamos ver. Lugar seguro. Obviamente. Pra gente ir no banheiro, tomar um café. E conversar com alguém ali pra ver como é que é o trecho aqui pra frente. Beleza, galera? Quase chegando aí. Fica no vídeo aí, acompanha em nós. Pra saber aí o desfecho aí dessa... Você vê pela câmera, rapaziada. Dessa viagem aqui. Por esse percurso na madrugada. Como que tava a irregularidade da pista, né? Se aproximando da uma hora da manhã. Vamos que vamos. Mas por enquanto é isso aí, galera. É o que vocês estão vendo aí. Já desde a hora que a gente saiu lá atrás. Dez e pouco da noite. Dez e vinte. Dez e pouquinho da noite. A gente saiu lá atrás de Salgueiro. O trecho é assim. Abandonado. Sem ponto de apoio. Sem sinal de celular. Sem nada. Aqui já é a parte que eu já... Mas logo, logo a gente tá chegando ali. Como que vamos? Fala, galera. Tá precisando de uma música pro seu vídeo. A Sleepstream é uma plataforma de música livre de direitos autorais. E aí, rapaziada. A 65 quilômetros daqui. Vamos andar com o Bontijo. Que é a cidade de Eucate da Cunha. Vocês podem ver que aqui é um ponto de parada aqui de ônibus, ó. Só uma excursão aí. Parada aqui pra tomar um café. Nosso Vetrônico que tá aí, hein, galera. Máquina, hein. É, rapaziada. Eu sempre falo nesse posto aqui em Bdegó. Que é um posto muito bom ali. Porque é a hora que eu paro pra ir no banheiro. Comer alguma coisa ali. Pegar uma água. Porque aí depois eu já pego. Tanto pra ida, né. Que aí eu já tenho aquele trecho do Iboc que é bem longo. E na volta também pra dar uma aliviada nos nervos aí. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo aqui, ó. Aí daqui eu já saio. Já passo aqui por Euclides da Cunha, ó. Aqui a cidadezinha de Euclides da Cunha. O trabalho, né. Inclusive queria mandar um abraço aí pra galera de Euclides da Cunha. Mas Deus, como sempre, né. E vamos aqui rapidinho ler alguns comentários do vídeo. Ó, o vídeo ele tá com... Vamos ver se vai mostrar aqui. 751 mil visualizações. Vídeo aqui eu não esperava que ele ia ter tanta visualização assim. Aí, ó. Almir Fonseca. Eu sou carreteiro há muitos anos. Já passei sozinho muitas vezes por aí durante a madrugada. Deus no comando. Nunca aconteceu nada comigo. Que bom, cara. Haroldo, aí, ó. Nosso inscrito. Fez uma oração aí pra gente aí. Pra Deus proteger a gente. Sempre comentando nossos vídeos aí, Haroldo. Um abraço, Haroldo. Fica com Deus, cara. José do Egito da Silva. Eu fico emocionado vendo a tentação que você está passando. E tive problemas nessa região. Viajando com minha família em carro de passeio. Caí num buraco e estraguei a roda. Eu passei um sufoco muito grande. Mas, aparentemente, a estrada está em boas condições atualmente. Nessa hora, só lembranças da produção divina. É, você vê? Tem alguns buracos ali. Por mais que a estrada tá boa. Mas tem algumas. Não dá pra você ainda andar muito rápido. Porque você pode cair num buraco ali na cabeceira de ponte. Você estoura um pneu ali, rapaziada. É pior ainda. Ó, Ramon Alexandrino. O risco que o senhor correu aí. Acho que você não tinha dimensão. Mas compromisso nenhum é mais importante que arriscar a sua vida. Aí é corajoso mesmo. É, Ramon. Com certeza, cara. Hoje eu vejo isso. Que não valia a pena mesmo, cara. Rapaziada, você tem que rodar. Você tem que rodar durante o dia. Se for rodar à noite em lugar que é seguro, né? Que você sabe que tem a segurança. Que a pista é boa. Pegar essas estradas assim à noite. É pura bucha, galera. Não aconselho mesmo. Depois que eu fiz o vídeo que eu passei por lá. Eu vi que é a besteira que eu tinha feito, né? Não faria de novo. Ó, Wagner. O que mais me intriga é saber que as forças de segurança do Estado não dão fim nessa criminalidade famosa. Isso é uma humilhação para a segurança pública do Estado. Pegamos impostos, mas a segurança que é fundamental não existe. Resumindo isso, é uma vergonha. É, não só nesse trecho, né, Wagner? Quanto em vários trechos, né, do Estrada do Brasil aí, cara. Você vê que não tem uma infraestrutura bacana, não tem ponto de apoio, não tem segurança. Muitas vezes PRF ali só para ali caminhoneiro para dar multa em caminhoneiro. É complicado, cara. Trecho muito perigoso. Deus está contigo. Abraço. Luiz Gonzaga aí, ó. José na BR. Aqui, ó. O Sérgio Santos foi muito corajoso e ingênuo ao mesmo tempo. Você não imaginava que os ladrões de carga fazem com os motoristas nessa caatinga. Com certeza, Sérgio. Isso aí, cara, eu concordo com você. Foi muito ingênuo. Não é nem questão de coragem, né? Porque foi uma irresponsabilidade, na verdade, né? Principalmente se não tiver carga ou dinheiro. Verdade. Isso é pior ainda, porque eles param ali e falam, pô, não tem carga, não tem dinheiro. Então, vou cortar seu caminhão no meio, cara. Matar o C. Complicado. Então, rapaziada, teve muitos comentários aqui, ó. Muitos comentários mesmo. Se eu ficar lendo aqui um por um aqui, sabe? Eu vou ficar aqui até amanhã com vocês. Mas é isso, galera. É, mas falando o que realmente aconteceu naquela noite, né? Eu tinha uma carga pra poder carregar, né? Então, eu tinha que aproveitar o mês. A gente que trabalhava por conta, né? Sabe o quanto é a gente poder faturar o máximo possível dentro do mês, né? Então, eu vi que eu tava descansado, né? Tudo. Mas a questão foi do trecho que, pra rodar a noite ali, eu não deveria ter rodado, né? Mas se eu não rodasse, eu não ia chegar também, né? Não ia conseguir chegar em São Paulo na sexta-feira. Mas graças a Deus deu tudo certo, que nem eu falo. Não aconselho ninguém a rodar ali. Nada ali foi ensinado. Você vê que pela minha voz, que eu tava bastante aflito mesmo, bastante com medo. Porque é normal, né? Eu sozinho numa região perigosa. Qualquer carro falava assim, ah, não, mas é caminhão que tá passando ali. Às vezes é um carro com medo também. Poderia até ser, mas eu não sabia, né? Então, tudo você fica cismado, né? Qualquer carro que chega perto de você ali, você não sabe quem que é. Então, eu fiquei muito tenso mesmo. Você tem ideia? Depois daquela noite, eu virei a noite todinha. Eu fui dormir só lá em Divis Alegre. Que eu parei lá pra dormir um pouco, lá depois do almoço. Que aí começou a dar sono, mas eu não consegui dormir mais. Poderia ter dormido ali umas três horas naquela noite. Mas eu fiquei tão aflito, tão com sono, que eu não consegui dormir mais. Mas é complicado, rapaziada. Na nossa vida de caminhoneiro, a gente sempre vai se deparar aí pra algumas situações que a gente vai ter que fazer escolhas, né? Ou perde a carga ou tenta arriscar. No meu caso, eu arrisquei, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas é complicado. Uma situação bem difícil. Beleza, então, rapaziada. Então, esse foi o vídeozão de hoje. Reagindo aí ao meu próprio vídeo. Vou tentar gravar mais reacts aqui pra vocês. comentar, né? Vários vídeos que eu vejo. Eu sou um cara que assisto muito o YouTube. Olha aí na televisão. Tá passando o vídeo ali do Paulo Lanjim. Sempre fico de olho em tudo que tá acontecendo aí no mundo do caminhão. Então, tem muita coisa que dá vontade de comentar. Eu vou trazer esses reacts aqui pra você. Diretamente na playlist que aconteceu na rodagem. Beleza, então? Fique com Deus aí. Até o próximo vídeo aí. Tudo bom. Valeu! Tchau! Tchau!